Música Começando mais uma edição aqui do Giro de Notícias, hoje é dia 23 de maio de 2018 a partir de agora as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região Olha, se você tem algum problema aí no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco está aqui aparecendo na sua tela o nosso WhatsApp se inscreva também aqui no nosso canal, canal da TVSB Notícias clique aí no gostei e também no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal Quando você ouve a Rádio Brasil, você está sintonizado na força do rádio também pela internet Liderança absoluta pelas ondas do rádio, a internet chega com qualidade sonora àqueles que preferem ouvir pelo digital 215 mil pessoas sintonizam a Rádio Brasil mensalmente pelo site radiobrasilsbo.com.br Na Brasil AM você tem entretenimento, companhia 24 horas por dia Sua voz tem muito valor e sua marca nos anúncios fala diretamente com o seu público Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste Liderança em audiência também pela internet E fiéis de toda a região lotaram a Capela Santa Rita no bairro Santa Luzia Ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste Foram celebradas três missas pela manhã, à tarde e à noite A primeira missa teve café da manhã para os fiéis, para todos que participaram No período da tarde também é uma grande festa, inclusive com a distribuição do bolo de Santa Rita À noite houve a bênção das rosas, Santa Rita que é a santa conhecida como a santa das causas impossíveis Então portanto, ontem, terça-feira, todas as missas lotadas lá na Capela Santa Rita no bairro Santa Luzia Olha, ontem não teve greve não, viu? Vou te contar por que os professores da Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep Decidiram não entrar em greve em assembleia realizada na noite de ontem Essa assembleia foi realizada às sete da noite Olha, eles receberam os salários atrasados que foram depositados ontem à noite Esses salários que deveriam ter sido pagos no quinto dia útil deste mês Portanto, ontem situação resolvida para os funcionários da Unimep Olha, eles também citam outros benefícios que não estão em dia não, viu? Por exemplo, o fundo de garantia por tempo de serviço Que não está sendo depositado em dia Então, eles também vão ficar de olho e a nossa reportagem também Olha, se por um lado não teve greve, do outro teve protesto Caminhoneiros realizaram um novo protesto contra o aumento dos valores do diesel Na noite de ontem, na rodovia Anhanguera, em Limeira O ato durou cerca de uma hora e causou 4 quilômetros de congestionamento Os motoristas fizeram um bloqueio por volta das 18 horas e 25 minutos Colocando fogo em pedaços de madeira O bloqueio ocorreu na altura do KM 143 E o congestionamento chegou até o KM 139 Esse foi o terceiro ato realizado no mesmo ponto da rodovia Em menos de uma semana O Giro de Notícias vai ficando por aqui A gente volta amanhã em mais uma edição Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho